Olha aí pessoal, olha só onde é que eu tô nesse momento, que incrível hein? Parece uma gaiola gigante né Santana? Vamos andar ali, vamos seguindo, vamos seguindo, o pessoal do canal vai acompanhando também nesse momento. Essas imagens são imagens difíceis de se registrar, mas quero mostrar pra vocês um pouco, valorizar também o trabalho do pessoal, é importante. Ó, aqui nós temos a nossa lavanderia, toda cobertinha, fica desse jeito, o telhado quando estiver pronto. Amanhã então vocês vão trabalhar, aqui já nessa parte? É, vamos terminar de incluir lá o ponto, quando terminar lá nós já vamos trabalhar nessa parte aqui. Nossa cara, que maravilha, que trabalho, que trabalho difícil de se executar e ficou um trabalho impecável. O pessoal tá acompanhando aí nesse momento a armação do nosso telhado. Vamos descer, vamos descer porque tem mais informações pra repassar pro pessoal. Tchau, tchau, p já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. só nós dois é difícil né, no mínimo só nós dois é três dias, três dias né, não tem problema não, o bom é que as telhas já estão aí, deixa eu mostrar, vem aqui pro pessoal, vem cá gente, vem cá cupido também, bora, pessoal aqui foram três mil e seiscentas telhas, foi ou não foi? foi, pronto, vem cá gente, ó, olha o tanto de telha que vai pra cima dessa casa, e aqui nós temos, pega o capote aí pra mostrar pro pessoal, o que é capote, é dentro dele aqui ó, capote, ali do outro lado tem também? tem, capote, capote, capote é aquilo que vai ficar lá no, né, no formato do telhado, tá em cima, isso, dividindo pra não ficar forte, bota lá, bota lá em cima, aqui tem mais, ó, chega mais aqui, e aqui, trabalhar nessa casa com o telhado pronto é um sonho, né, sol não vai pegar mais, só um pouquinho, né, é, bem pouco E aí Obrigado.